oi oi tudo certinho aí tudo bem estamos aqui mais uma vez ao vivo com vocês para nossa live hoje quinta-feira né tem o horóscopo do amor para este fim de semana tá certo horóscopo do amor para este fim de semana além dos comentários que a partir de agora você vai mandar e dos comentários anteriores que eu também vou aproveitar para responder alguns perfeito alguns comentários eu vou responder hoje como por exemplo a Cassiana Rodrigues peixes traindo escorpião com Libra João fala aí Cassiana então peixes está traindo escorpião peixes ocupa a quinta casa astral de escorpião tivesse influência da décima segunda casa astral até que teria uma certa lógica né mas não tem embora eu sempre diga que entre peixes e escorpião na fase do namoro é aquele mar de rosas mas depois no casamento as coisas se complicam e pode até mesmo pintar traição e peixes vai ficar com Libra e então ele saiu do mato caiu na capoeira porque com Libra a coisa é muito complicada já que aí temos a influência da oitava casa astral via de regra escorpião seria bem melhor para peixes do que Libra então peixes aqui no caso não sabe o que está arrumando para sua vida apesar de que nem tudo é tem essa lógica né tudo pode mudar de repente né então peixes que tinha tudo para ser feliz com escorpião de de repente acaba sendo feliz com Libra mas que é uma relação é perigosinha e isso com certeza é tá a Rose da Tzuki João me ajuda a fazer meu mapa solta a urina mas um pouco diferente em determinados aspectos queria fazer meu mapa mas não consigo minha me ajuda você é o melhor astrólogo do mundo Rose obrigado querida por todo o seu carinho tá mas você não mandou aqui a sua data completa de nascimento a hora em que você nasceu a cidade em que você nasceu não para fazer o seu mapa astral mas para levantar o seu signo ascendente seu signo lunar né para ver a distribuição dos planetas é nos signos de acordo com os elementos que sempre fornece também boas dicas para a gente encontrar a personalidade da pessoa perfeito Rose tô esperando então você manda tá e quem quiser comprar o meu mapa o meu mapa astral o digital ou em formato de livro já sabe né tem aí o endereço na apresentação do nosso vídeo é só entrar lá clicar e você pode comprar o digital ou o em formato de livro que aliás está com aquela promoção frete grátis para todo o Brasil a Elisângela Santa João Santos de que eu digo melhor João Bidu amo você ou Elisângela obrigado querida sou sua fã sempre compro sua revista sou de peixes meu marido virgem 19 anos entre trancos e barrancos tapas e beijos também o Elisângela não né não teve tapas não né muito beijo sim né mas aos trancos e barrancos peixes com virgem temos aqui a influência da sétima casa astral aquela né que eu sempre falo que é do casamento que antigamente era chamada do casamento mas que eu fiz uma releitura né do casamento e pode ser também a do descasamento porque na verdade reúne signos com características muito diferentes podem se completar podem pode se completar assim né porque o que peixes precisa para se completar está em virgem o que virgem precisa para se completar está em peixes mas as diferenças são muito grandes e nem sempre existe compreensão paciência e um monte de sentimento aí um monte de característica né para aguentar e sanar essas diferenças tá certo mas de qualquer maneira você já passou 19 anos né Elisângela dá para esperar um pouquinho mais né com compreensão e seguir em frente não é verdade e vamos então horóscopo do amor para este fim de semana queria chamar a atenção de vocês para o domingo em domingo só temos aspectos complicados com relação ao amor vênus faz aspecto complicado com a lua faz também com saturno então tome cuidado no domingo coloque a barbinha de molho ligue suas antenas porque realmente a coisa estará muito muito sensível e vamos começar hoje pelos signos do ar aqueles que são os mais criativos mas também os mais inconstantes do zodíaco como eu sempre falo né Olha aí gênios saudade do passado pode interferir no seu romance em mas em encontro familiar pode pintar uma paquera bem legal Libra aspectos astrais complicados vão exigir toda sua habilidade diplomacia para evitar consequências desagradáveis Libra nada de capricho tá nada nada aquário o desejo vai correr solto e quem abusar pode acabar se estrepando hein gente de outra cidade pode tirar você do sério aquário se liga aí se liga aí agora aqui um Érica Melo não antes porém aquele pessoa louca ele te acompanha mais de vinte e três anos abraço um super abraço também para você que é linha e Adriana Ribeirinho eu te adoro me sinto muito bem e mais confiante todos os dias você mandar minha previsão sou de peixes quero saber ao vivo sobre o meu trabalho para dois mil e dezessete olha aí uma excelente indicação é Saturno na sua décima casa astral indicando que este ano viu o minha querida Adriana você viverá situações e aparecerão oportunidades para dar um grande salto na sua carreira profissional perfeito então esteja preparada né a gente tem que estar sempre preparado para quando o o o o burro ou o cavalo passar a riada gente bimba montar e agarrar a oportunidade com unhas e dentes peixes perfeito a Tere Pereira me enfaticou não entendi essa daqui feio para nós eu sou Libra meu marido peixes já são 13 anos de convivência aí Libra com peixe é que eu falei né o Tere Pereira embora peixes pudesse ser muito mais feliz com escorpião que é signo da água também de repente acaba sendo feliz com Libra onde temos a influência sempre complicadinha sempre misteriosa da oitava casa astral beleza Andréia Fernandes eu acredito no horóscopo ah tá certo Andréia valeu Carilene Soares é de gêmeos a pretinha fala de Sagitário a Bernadette Rodrigues João vi sua sessão de fotos quero namorar só tá faz tempo uma como que aqui quero namorar a tô só faz tempo 11 de junho portanto gêmeos é hoje de manhã nós fizemos sessão de fotos para as nossas revistas né tô bem cansadinho porque foi das dez a uma e meia né e troca de roupa e troca daqui e olha para cá e olha para lá realmente não é fácil não falei até brincando lá que é muito mais fácil fazer previsão do que tirar fotos é com estilo nessa coisa toda com poses caras e bocas para as revistas tá certo e vamos então seguindo com o horóscopo do amor para este fim de semana horóscopo do amor agora vai destacar os signos do fogo né Alô Ariana Alô Ariano o seu FDS pode ser bem agitado tudo porque a lua está na suba oitava casa astral no domingo cuidado lá em qualquer coisinha qualquer coisinha pode virar coisona Arias Leão você está a fim de segurança emocional mas os astros podem trazer alguns desafios no sexo sim Leão você vai deitar e rolar e sagitário né alguém da turma principalmente mais maduro mais velho pode despertar o seu interesse neste fim de semana sagitário no domingo porém vá com menos sede ao pote tá certo e eu gostaria que você compartilhasse o nosso vídeo tá compartilhando aí quem compartilhou ainda não apareceu ninguém aqui que compartilhou o nosso vídeo mas tem a Luciana Monteiro que é de touro meu ex de virgem ele não me esquece mas estou gostando de um touro também combinamos ou não touro com é que é dominando a teimosia dominando o ciúme o Luciana com certeza haverá muita felicidade né e com virgem é o seu ex que ele não esquece mas você pelo jeito já esqueceu aquilo que eu falo né na fase do namoro é sempre uma mil maravilha mas se nem na fase do namoro vocês se entenderam é sinal de que se é o romance continuasse e chegasse a vida conjugal certamente vocês enfrentariam alguns perrengues bem definidos tá divanir laranjeira sou de leão gosto de um taurino sou 14 anos mais velha será que combinamos João nós moramos muito longe ele em São Paulo ou aí sempre complica um pouquinho né divanir embora muitos casais também vencem esse obstáculo né onde existe amor onde existe paixão compreensão respeito fidelidade a distância acaba não atrapalhando e leão com touro é uma relação como eu sempre falo muito vibrante de muita paixão claro que não é mel com mamão e açúcar né não é uma relação facinha facinha porque touro como eu falei a pessoa ciumenta pessoa teimosa e leão é aquela pessoa orgulhosa soberba né que não nunca gosta de dar o braço a torcer mas independente disso mesmo com brigas daqui brigas dali sempre a paixão acaba prevalecendo entre vocês o fato de você ser 14 anos mais velha não é assim também uma coisa do outro mundo né fosse antigamente 50 60 anos atrás aí seria algo realmente inusitado que preocupar hoje em dia não né mulherada tá tirando de letra assim como os homens procuram às vezes ou encontram né mulheres bem mais novas porque que as mulheres não podem se dar bem não pode encontrar a sua felicidade com homens bem mais novos claro que pode claro que pode né e o horóscopo do amor para a este fim de semana prossegue em tá compartilhando o nosso vídeo aí tô esperando você compartilhar o nosso vídeo tá um beijo um abraço para você agora os signos da terra olha aí touro nada de brincar com os sentimentos da pessoa que está ao seu lado em isso pode dar um fuso B na sua vida coisa antiga ou relacionada ao trabalho pode acabar atrapalhando o seu domingo touro e virgem Oi virgem acredite mais no seu magnetismo para conquistar quem deseja o domingo não será fácil não em pense bem antes de criticar ou de exigir e Capricórnio né romance a distância pode esquentar em Capricórnio alta sensualidade nos seus encontros menos teimosia menos menos Capricórnio tá bom vamos seguindo aqui respondendo para você que foi que me mandou na semana passada vamos ver e a tem alguém que me pergunta aqui qual a diferença a giane Lorena hojeane qual a diferença entre lua e você é ascendente sua escorpiana lua em Capricórnio ascendente em peixes olha só a grande diferença a lua governa as nossas emoções então conforme o signo que ela está você expressa as suas emoções com mais ou menos intensidade com classe com diplomacia né com uma certa agressividade ou não com calma etc e tal seu caso por exemplo lua em Capricórnio lua em Capricórnio normalmente né normalmente é aquela pessoa um pouco mais contida que nem sempre extravasa tudo aquilo que está sentindo que nem sempre coloca para fora os seus sentimentos embora aqui tenha um detalhe também que a gente tem que analisar o seu signo solar é escorpião que é muito emotivo né elemento água é um poço de emoção e o seu ascendente é peixes que também é signo da água razão pela qual embora você tenha a lua em Capricórnio tendo ascendente signo solar em signos da água é bem provável que você seja uma mulher bem expressiva nas suas emoções tá certo e o ascendente é o seguinte né eu falei sobre o signo lunar o ascendente é aquele signo que estava subindo no horizonte no exato instante em que a pessoa nasce não no dia em que nasce né no dia que nasce é esse signo solar que todo mundo conhece na hora em que nasceu razão pela qual a hora e a cidade em que a pessoa nasceu são muito importantes para definir o signo ascendente e ele na verdade revela o jeito que as pessoas te veem ou jeito que você gostaria de ser vista né que pode não ser necessariamente do jeito que que você é na sua essência já que na sua essência você é uma pessoa é o signo solar que manda é o que o seu caso aqui peixes pode ser que você passa a imagem de uma mulher frágil extremamente romântica boazinha etc e tal mas no fundo no fundo você escorpiana aquela que dá um boi para não entrar numa briga mas dá uma boiada para não sair tem agressividade você quando quer uma coisa vai até o fim atropela os seus oponentes atrapelos atropelos atropelos seus adversários então foi aí há um pouco da diferença entre signo lunar e signo ascendente para você valeu Jane Ingrid Viana todo dia eu tenho atenção é difícil ele não responde quer uma resposta João verdade Ingrid poxa vida então eu preciso pegar o que você está me perguntando né todo dia eu tenho atenção e é difícil ele não responde poxa vida Ingrid estou agora chateado em gostaria sempre de responder vou procurar os seus comentários gostaria que você mandasse outro que eu te prometo responder de pronto tá Lohane Couto leão e peixe João meu anjo falha aí leão com peixes né leão com peixes Lohane não é uma relação das mais tranquilas como eu sempre digo pela famosa influência da oitava casa astral e pelas diferenças que existem também entre peixes e leão embora é no caso aí leão possa acabar entusiasmando a pessoa de peixes e tem um temperamento um pouco diferente né o grande problema é que leão gosta muito de mandar é uma pessoa que quer está sempre por cima e isso pode acabar magoando a sensível a romântica e muitas vezes frágil pessoa de peixe está certo espero entretanto que vocês com muito amor com paciência e habilidade consigam driblar essas adversidades e encontrem o caminho da paz do amor e da felicidade tá bom quem manda mais comentário aqui para mim só quem manda mais comentário aqui parou agora seguindo quem está compartilhando o nosso vídeo tá compartilhando aí gostaria que você compartilhasse e que se inscrevesse também no meu canal do youtube né estamos lá é respondendo também aqui muitas perguntas que vocês mandam que eu não consigo temos lá muitas outras atrações sempre vídeos diferentes e além de se inscrever eu gostaria que você também clicasse no sininho para receber o aviso sobre os nossos próximos vídeos tá certo e quem me pergunta mais Marlene Chaves Ares e Gêmeos boa relação sim porque Gêmeos ocupa a terceira casa astral de Ares a sempre muito diálogo né mesmo Ares sendo aquela pessoa vamos assim dizer um pouco precipitada muito intensa que quer fazer com Gêmeos acabará se entendendo problema pode ser na cama em onde Ares tem muito mais fogo muito mais fogo do que a pessoa é de Gêmeos tá certo mil pessoas reagiram a este vídeo até o momento beleza obrigado né ao pessoal que está reagindo o nosso vídeo a você que está compartilhando tá a daí a daí Ladislau Virgem fala um pouquinho de Virgem a você não não especificou o que que você quer que eu fale sobre Virgem minha querida se é sobre a personalidade ou sobre é ou sobre dois mil e dezessete onde eu já disse né Saturno regente do ano representa a sua quinta casa astral o paraíso astral então deveria ser um ano de muita sorte de muito prazer para pessoa de virgem porque esta é a simbologia da quinta casa astral mas como eu sempre digo também onde está Saturno onde aparece Saturno as coisas nem sempre são tão cordeirosas assim né vai com certeza será preciso lutar será preciso batalhar fazer boas escolhas para você aí sim ter a felicidade que este ano promete para o signo de Virgem tá bom e vamos seguindo respondendo para você que comenta para a você que manda a sua perguntinha para mim Edir Maria sou de escorpião meu marido de apresentação nosso signo combina acho que ela fez alguma alguma confusão porque apresentação o Edir Maria ainda ninguém descobriu esse signo né o que você queria dizer aí sinceramente não entendi Fersouza Capricórnio Libra olha aí Capricórnio Libra muita atração em signos separados por 90 graus muita paixão muita atração entre eles só que eu não tenho certeza se Libra vai aguentar aquele comportamento mais frio mais indiferente de Capricórnio que é sempre mais preocupado com a parte profissional com a parte financeira do que propriamente em dar atenção a pessoa amada este é um dos grandes dilemas um dos grandes problemas na relação de Libra com Capricórnio Zemara Gonçalves gêmeos e peixe Zemara olha aí gêmeos e peixes também se atraem bastante e aqui também temos um ponto de conflito né em que gêmeos é muito racional e peixes por ser signo da água é muito emotivo é um pulso de emoção peixes quer muito carinho quer segurança e nem sempre gêmeos embora fale bastante seja comunicativo nem sempre gêmeos vai ter tempo vontade de dar todo o carinho de dar toda atenção que a pessoa de peixes gosta e acaba exigindo tá Manu Santos Alô Manu fala de Capricórnio aí Capricórnio Saturno transitando pela sua décima segunda casa astral em sinal de que você deve tomar cuidado com pessoas mais velhas com gente poderosa com políticos autoridades de um modo geral né com pessoas desconhecidas trama de bastidores com viagens longas contatos com estrangeiros também com pessoas desconhecidas tudo isso deve merecer atenção especial de você Capricórnio em dois mil e dezessete tá e vamos com o horóscopo do amor para este fim de semana agora água tá terminando já Fernando terminando completando então signos da água foi câncer pode pintar amor à primeira vista mas na vida dois compartilhe mais os seus desejos e as suas angústias tá ou escorpião programas divertidos como amigos vão trazer novo alento para sua vida sentimental domingão não vai ser mole não hein por isso todo o cuidado é pouco e peixes né não se surpreenda peixes se paquerinha acabar virar virando namoro sério né emoções fortes sábado à noite mas no domingo no domingo o caldo pode entornar tá portanto peixes cuidado lá com o domingão quero mandar um beijo para Meire Meire da Silva ela falou que manda um beijo para Dona França mando sim viu Meire Dona França minha mãe né Francisca mas todo mundo chama de Dona França que no último domingo completou só noventa anos de vida né Bom Meire mas eu não estou lembrado de você né gostaria que você mandasse um outro comentário aí me dando uma luz porque sinceramente é eu conheço algumas Meire mas Meire da Silva não também não vi a cidade em que você é né gostaria muito realmente de falar para minha mãe porque com noventa anos provavelmente ela também não vai se recordar não é o Ana Maria Sossai tudo bem aí Ana um beijo grande para você minha querida um abraço prometo que na próxima live eu respondo para você né você que está querendo abrir uma loja de roupa e você que é de trinta e um de sete de sessenta e nove portanto Leonina tá terça-feira que vem eu prometo responder sem falta para você tá legal vamos ficando por aqui agradecendo a sua audiência a sua companhia é a Fernanda Reis escorpião e câncer do amor parece que às vezes João câncer é meio falso por quê olha Fernanda é uma surpresa né pode ser que o seu canceriano aí tenha lamentavelmente esse defeito né essa característica porque a pessoa de câncer não pode de maneira alguma ser chamada de falsa ou de dissimulada porque na verdade ela não é né como é uma pessoa que extravasa as suas emoções com facilidade você rapidamente pegaria alguma treta que ela estivesse armando o que ela estivesse querendo armar tá certo e como eu falo sempre escorpião com peixes com câncer é uma relação que tem tudo para dar certo na fase do namoro depois no casamento aí as coisas podem mudar de figura e vai depender muito mais é da como eu falo sempre né da participação de vocês né é de um tentar compreender o outro de aceitar o outro com os seus defeitos e com as suas características beleza um ótimo final de semana para todo mundo com muito amor paz e saúde terça-feira que vem estamos de volta tá tchau tchau